A CIDADE NO BRASIL 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 A Vós nós imploramos, Criador, com Vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do Vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a Vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. A CIDADE NO BRASIL Ouvi-nos por Jesus, Nosso Senhor, que reina para sempre em Vossa glória, convosco e o Espírito de amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos esponhais ao diabo. Amém. Eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes graça o povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai e ao Filho. Glória ao Pai e ao Espírito Santo. Senhor, em Vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repouse em Sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão Vossa salvação. Que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Salve-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos, Senhor, quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repouse em Sua paz. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. 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 Amém.